Quão maravilhoso me parece ser amado pela morte, Vagar pela noite sem fitar a luz do dia, Bebendo sem agonia o sangue puro das consortes, Tendo ainda a magia da beleza imortal, Sendo um ser transcendental que ao tempo desafia, Quão maravilhosos me parecem esses olhos que não perecem, De um vermelho tão profundo, Sendo ainda um ser imundo e rastejando pro caixão, Cruzes, mal algum lhe fazes, Isso tudo é bobagem de um irlandês demente, Até diria indecente como o toque da tua mão, Vampiro é teu nome, Quente como a chama que consome a vela no negro altar, Me fazendo até chorar de ódio, amor ou medo, Por conter este segredo da tua simples existência, Que o homem por tendência teme em não acreditar, Hoje em dia desconfio se te amo ou desafio, Se te odeio ou te ignoro, Se apenas eu imploro que a tua existência não passe só de lenda, Nem de fruto do ilusório, Pois me digam meus amigos, Como é que eu me inspiro sem a história de um vampiro? Primeiro dia se te amo ou desafio, Rio e meima dema, E aí Obrigado.